Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, novo jogo gratuito e pra sempre pra vocês baixarem e jogar agora na Epic Games e também de 12 jogos aí na PSN até 50 reais. Isso mesmo galera, então fique ligado que o vídeo tá muito massa e claro, antes de tudo já dei sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos, sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto, bora lá. Então galera, esse novo jogão grátis aí na Epic Games, como eu tô mostrando aqui todo dia galera, que não tem como deixar de mostrar né, que em dezembrão aí a Epic Games tá entregando jogos espetaculares, principalmente que eu tinha mostrado ontem, que entregou, deu de graça pra todo mundo, deu a louca né, entregou o Death Strange e aqui hoje está novo jogo. Infelizmente o Death Strange saiu né, do catálogo, que foi disponibilizado até uma hora da tarde e esse agora está disponível e vai liberar outro amanhã. Então esse evento galera, é um dia apenas né, normalmente os jogos da Epic Games uma semana, mas no final do ano aí ela faz esse evento com jogos aí todos os dias né, nesses 15 dias até dia 31 de um dia apenas. Então aqui esse jogo pra vocês resgatarem até amanhã, uma hora da tarde, um jogo bem legal galera, que chama Fist, Forgot and Shadow Toast, eu acho que é assim que se pronuncia. Então é um jogo muito bom mesmo, como tá passando a gameplay na tela, que você explore diversas áreas exclusivas e um mapa no estilo Metroidvania. Então você pode, com punho né, broca, você pode usar aí esses equipamentos também, chicote e são três armas com estilo de luta completamente diferente, que oferece alternância perfeita entre grandes combos, dano alto e ataques de longo alcance. Bem legal, como vocês estão vendo, me surpreendeu esse jogo e claro, baixe agora galera, mesmo se você não for baixá-lo, deixe na sua biblioteca e na Epic Games, não tem segredo nenhum, só criar uma conta, vocês podem criar a conta tanto com o Google né, se você tem a conta no Google já criada, só logar aí ou com o Facebook também, dá aí outras contas também, não tem segredo. Claro né, eu sei que muita gente, principalmente aqui no canal, é a maioria do Playstation 4, mas a gente nunca se sabe o dia de amanhã né, se vai jogar no PC também, então deixe na sua biblioteca, mesmo se o seu PC não for uma máquina, deixe lá na sua biblioteca, talvez futuramente já tá tudo lá e vocês podem baixar e jogar, ok? Então tá disponível aí o Fist até amanhã, uma hora da tarde. E agora galera, mostrando jogaços aqui, 12 jogaços galera, até R$50,00, essa promoção acaba mês que vem, dia 7 já, olha só pra vocês verem, então corre pra vocês aproveitar que tem muita coisa boa, até R$50,00, então muito bom mesmo, começando aqui com o Hot Dogs 2 Gold Edition galera, edição mais completa, que tá R$47,99 com 80%, muito bom mesmo. Tem o pacote digital aqui com o Uncharted 4, The Lost Legacy, como todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas esses jogos não tem como pegar separado, então se você for pegar, você tem que pegar o conjunto aí com o Uncharted 4 né, e o The Lost Legacy por esse preço aqui, o preço normal dele é só R$199,50, às vezes tem a promoção de R$99,00, então essa promoção é mais abaixo ainda, é o menor preço dessa coletânea, Então vale muito a pena por R$49,87. E Justice 2 Legendary Edition 44,98, 85%, é que mostrando aqui ó, eu esqueci de mostrar, essa termina um pouco depois, dia 19 de janeiro, então um pouco mais tempo aí pra vocês aproveitarem. O Resident Evil 3, agora sim ó, o Resident Evil 3 por R$48,62, acaba dia 7, Borderlands 3, está aqui por R$44,98, muito bom também. O The Last of Us Parte 2 galera, olha só pra vocês verem, R$49,87 com 75%, Assassin's Creed Origins R$49,97, apenas você não tem, é a Plus Extra Old Lux, muito bom mesmo. Tem aqui o LEGO Marvel Avengers 44,99, o Riot 4, 49,90 com 80%, o Doom Eternal Standard Edition 49,87, tem aqui também Street Fighter V Champions Edition galera, 41,21, vale muito a pena, Eu sei que muita gente tem esse jogo, principalmente que pegou na Plus, mas o que foi dado na Plus galera, foi a versão normal, não tem todos os lutadores. Essa versão, o Champions League tem todos os lutadores, principalmente né, que tem uns personagens padrão ali, você tem que comprar outros lutadores, aqui não, aqui você paga 41,21 e já tem todos desbloqueados e vale muito a pena, ao meu ver. Então aproveite também com 67%. E o último aqui é o Fallout 4, o game, edição de game do ano, por R$49,87, muito bom também essa promoção. Então é isso galera, se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!